Hoje no nosso quadro saúde nós vamos falar sobre a cachumba, mais conhecida como papera. Isso porque provoca a inflamação das glândulas salivares, também conhecida como parótidas, e que ficam entre as orelhas e as bochechas. É uma doença viral contagiosa que atinge principalmente as crianças. Uma doença grave nem sempre conhecida pela população. Cachumba, eu acho que é tipo uma doença que tem que dar aqui na parte da laringe, uma coisa assim. Eu já ouvi falar isso através do mosquito. Acho que é febre, os caroços no corpo, eu não estou lembrado direito não. Uma doença assim de, assim com catapora, uma coisa assim. A cachumba é uma doença provocada por um vírus e gera inchaço das glândulas que produzem saliva, que ficam nas laterais do pescoço, abaixo da mandíbula. É geralmente benigna, mas pode haver complicações. Outros sintomas da cachumba são dor muscular e ao engolir, febre, mal-estar. Já os seguintes sinais sugerem complicações da doença e exigem assistência médica imediata, como dor e inchaço nos testículos e na região dos ovários, náuseas, vômitos, dor no abdômen superior, caracterizado como pancreatite, rigidez na nuca, dor de cabeça e prostração, caracterizado por meningite. Para a Fundação Municipal de Saúde, os casos de cachumba são comuns em Teresina e têm aumentado nos últimos anos. O número de casos de cachumba vem crescendo nos últimos quatro anos. Teresina já está observando isso. Desde o ano passado já teve empresas que ocorreram casos. Nós já fizemos vários bloqueios com a vacina. A prevenção contra a cachumba é bem simples. Basta tomar a vacina tríplice viral, que protege contra a cachumba, sarampo e rubeula. A vacina deve ser tomada a partir de um ano de idade em duas doses, com um intervalo de um mês entre elas. A vacina contra a cachumba é produzida com o vírus vivo atenuado da doença e faz parte do calendário básico de vacinação. Pode ser aplicada isoladamente. Não existem remédios específicos contra a cachumba. A doença é autolimitada e o tratamento sintomático com o uso de analgésicos. O doente deve permanecer em repouso enquanto durar a infecção. Tratamento não existe, porque é um vírus. Então é um tratamento de suporte. Hidratar, tirar a dor, dar analgésico, repouso, muito repouso que pode. Agora também é interessante que as pessoas que forem acometidas de cachumba não se expor a sol, exercícios físicos fortes, pelo menos um tempo depois que ficar bom da cachumba.